Campeonato Brasileiro de Futsal, o Mecão vai enfrentar o Sorriso do Mato Grosso pela segunda rodada do campeonato, às 20h, lá no ginásio Nélio Dias. A repórter Thaís Ibaracho acompanhou o treino já pronto e vai falar um pouco mais a respeito dessa partida. O próximo adversário é o Sorriso de Mato Grosso. E apesar de não ter estreado bem contra o esporte de Recife, perdendo por dois gols, a equipe do América de Futsal está colocando o foco total nos treinos. O placar em si, a gente não pode ser o contrário de dizer que foi uma estreia boa, né? Mas pelo que produzimos, a gente foi bem. Agora, a sinalização, ficamos um pouco abaixo do desejado, não era esse. Então, trabalhamos um pouco mais agora nesse período que tivemos para essa segunda partida. Então, dentro do que a gente se propôs, a gente teve um bom volume de jogo, um volume grande de finalizações, só que não concluímos em gols. Então, como o esporte é um time muito de espera, um contra-ataque muito efetivo, então, em dois contra-ataques decidiu o jogo. No Campeonato Brasileiro de Futsal, as equipes são divididas em dois grupos de dez times, que jogam entre si e os oito melhores avançam para as oitavas de final, que acontecem em julho. Mas até lá, o time busca uma boa campanha. O América agora quer mostrar sua força, representar bem o Rio Grande do Norte, com toda a torcida do América, comparecer mais uma vez aí. E eu que venho de fora, assim, eu sou daqui do Rio Grande do Norte, mas estava muito tempo para a Rússia, né? Dezoito anos, jogou na seleção brasileira, seis anos. E para dar um pouco de experiência para os garotos aí. A próxima partida acontece no ginásio Nélio Dias, ou na Norte de Natal, nesta quarta-feira, às 20 horas. Com ingressos a preços especiais para sócio-mecão, a expectativa é de festa da torcida. Precisamos dar vitória importantíssima. Desde já, aproveitar e convocar toda a torcida do América. Eu sei que vai ser difícil aí, porque tem o jogo do América e Corinthians também, né, pessoal? Mas aqueles que vêm assistir aqui no Nélio Dias, vai ver um grande jogo. E a gente está na batalha aí dessa vitória de qualquer maneira. Não vem no primeiro jogo, mas na segunda tem que vir de todo jeito. Junto com o professor Roberto aí, treinando na pegada aí todos os dias, treinamento de manhã e de tarde aí. Para a gente fazer bonito, né? Representar bem o América e o Rio Grande do Norte. Tem os dois lados da coisa, né? Tem a expectativa de a torcida vir, mas a gente tem que ver também, porque os atletas, muitos atletas também, são a primeira competição de um nível desse, de um sarrafo mais alto. Então, a ansiedade bata, então, essa coisa ansiosa de fazer gol, de às vezes acelera a bola um pouco mais, passa da bola. Mas a gente espera que a torcida amanhã compareça para nos ajudar e a gente fazer um grande, síssimo jogo aí.